A letra e a batida tem um significado, caráter educativo para um bom aprendizado é o rap mano Que é cantado nos quatro cantos é o rap, linguagem da rua dos manos Dizemos, é muito mais do que palavras e música, é reflexão, atitude, boa conduta, estilo de vida que me faz sentir sujeito Pois eu falo o que eu penso com seriedade e respeito, vamos fazer um exame de consciência Será que você faz o que prega nas letras? É ti, 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 é blá, 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 é lero, lero Mas não faz nada pelo povo periférico, aquele que necessita de formação Que só tem valor na hora da eleição, o rap é muito mais que um canto fervoroso O rap é coisa séria que arrepia o corpo O meu sonho é o sonho do povo periférico, luta a vida inteira em busca de mérito Acredito naquele que busca informação, que acredita de tudo além da eleição Termino o rap, caminhando pela estrada chego em casa Um copo de café, um lápis, um papel e começa a escrever desejo A vontade do corpo não pensa, age É um comando de ataque É um fazer sem pensar pensado É um andar sem olhar para os lados A mulher da minha vida vai dizer Você é o meu homem e hoje sempre tão direi Serás feliz, mulher Mais feliz que a felicidade Viveremos o amor independente da idade Tu és minha mulher pela eternidade Tu és a minha outra parte